E aí galera, falando da nossa irrigação aqui A gente vai fazer um teste Obrigadão Sidney, Sidney deu isso aqui de presente pra gente Esses irrigadores aqui Ele gira e faz um chapéuzinho de água Dá essa mangueira aqui também pra gente, presente Obrigadão se tiver vendo isso daí, obrigadão Esses biquinhos aqui, eles vêm com essa ponteira azulzinha É só plugar ela aqui nos buraquinhos da mangueira E a mangueira que a gente ganhou Ela tá com bastante buraco Olha o tamanho desse daqui E pra fazer remenda nesse daqui A gente não quer ir lá e comprar uma mangueira Porque a gente não sabe como é que vai ser A nossa caixa d'água aqui ela é baixa Em relação ao nível que a gente vai pôr ali A gente não sabe como é que vai ser a pressão Se vai rodar muito bem Então a gente quer usar essa mangueira aqui E se ela der problema mais pra frente A gente substitui ela funcionando Mas ela tá com esses rasgos aqui De tá dobrada Pra consertar isso A gente não pode só colocar uma fita isolante aqui Porque a fita isolante ela não é maleável Então o remendo que a gente faz é Lixa bem Bem não né Dá uma lixada só pra dar um pouquinho de aspereza Na peça Aí Beleza? Qual que é a lixinha? Essa aqui é uma 80 Mas qual que é a lixa vai servir E aí Vé da rosca Vem por baixo Vé da rosca Tá vendo? Você entra com o vé da rosca primeiro A mangueira tem que tá bem sequinha Bem impressionada Eu tô girando pro lado errado mesmo O certo era pro outro lado Mas desse jeito aqui vai dar certo também Que pro outro lado dá mais pressão né Porque o vé da rosca primeiro O vé da rosca vai ser a parte maleável disso daqui Então é ele que vai manter a vedação Agora por cima dela Eu venho com a fita isolante Aí a fita isolante Vai manter O vé da rosca no lugar Vai pra um lado Dá uma volta fechando E volta de novo pra aquele lado lá Passando sempre um em cima do outro E encerra com um anelzinho aqui Beleza Assim Ela pode movimentar Que não vai desfazer a vedação Que vai manter isso daqui bem fechadinho E é assim A gente já fez Já testou Pra quem já tentou fechar isso daqui Só com fita isolante Sabe que Na hora funciona Mas na primeira movimentação da mangueira Ela já era Já não segura mais Mas é isso Não tem Não tem o menor segredo A gente vai tampar todos os buraquinhos dela com isso E depois a gente vai fazer um teste Pra determinar a distribuição lá das peças Gastam bastante, tá? Não tenha medo de usar a vedar rosca Porque precisa Oi gente, eu aqui ajudando No projeto de irrigação da nossa horta Eu vou fazer essa parte aqui Que é a vedação Só a vedação mesmo Como é que chama, amor? É da redução que a gente Redução De três quartos pra meia Porque a nossa mangueira é de três quartos E a mangueira de irrigação é de meia Então eu vou fazer só a vedação Vou passar o O vedar rosca aqui E a gente vai ser feliz assim Explicar, né? Pra eles Como é que Ah, mas eu não entendi muito bem a explicação Não? Não Eu sei que é pra fazer Pra começar daqui E a pontinha termina aqui, ó Virada pra cá Porque quando a gente vai pôr aqui A rosca Ela não vai ficar puxando, né? A gente vai girar assim E a ponta vai tá Assim A ponta tem que tá ao contrário do jeito que vai forçar Ah, então você entendeu, ó Ah, eu entendi, mas eu não sei explicar Você explicou, ó Eu expliquei, gente Eu vou fazer isso, tá bom? Como que é? Coloca assim Ah, e a ponta Inicial é pra cá É assim As pontas dos dedos Ah, é Ficou por baixo pra mim Ai, meu Deus Eu vou ter que tirar essa pontinha aqui Que deu um enrolado Pontinhas dos dedos pra cá E continua assim Ó, que bonito Viu como eu sei fazer a rosca Sempre abertinho, né amor? É, e se você encostar O rolo na rosca Vai ficar mais apertadinho ainda Mas eu tô roscando com o dedo, ó Não, mas é Então encosta o rolo pra você ver O tanto que vai ficar mais fácil Aí Ai, tô fazendo fora da câmera Fica até mais fácil de pôr força E de organizar a fita, não fica? Fica E o dedo a rosca é uma coisa tão baratinho, né? É Quando que eu paro? A hora que tiver mais gordinho, tá bom Tá bom assim É Ai, gente, já tá gordinho Vou parar já Tem um jeito De dar um acabamento Bem bom mesmo Você vai diminuir a largura da fita E deixar ela junto Na parte que tá pra baixo Sua aí, ó Tá Isso, e aí você vai fazer Essa parte de baixo mais gorda Entendeu? Entendi Mais gordinha Isso Eu tô fazendo a parte do Hexágono Pronto Beleza Vai fazer dois testes Um com três metros e meio de altura E um com três Tá se molhando inteiro É que ele não tá girando Tá refrescando aí, amor? Tá um pouquinho Tá molhando bem, né? Me molha bem Tá molhando minha roupa no varal, ó Puxa ali, amor Pega aqui, ó A trena Puxa a trena Vai até onde está caindo o outro Vai até onde está caindo o outro Aí, estamos olhando? Não Aí, três metros Tem mais pressão Tem bem mais pressão, mas Tá bem na minha cabeça o negócio Tá vendo? Dá pra cortar Saber Eu vou é cortar isso Olha a diferença A três metros Só que agora eu posso baixar ele Que não pega na minha cabeça E tá molhando longe, ó Tá molhando a roupa 2,65 Aqui 2,65 do chão Lá vai ficar mais baixo ainda Estamos olhando longe, amor Se colocar um aqui, um lá, um lá Se o vento bater só pra cá, tá bom É, 1,30 também 1,5 Tem um vazamento enorme, né? Lá em cima 1,5 em média Eu acho que é legal a gente pensar no metro, né? O primeiro pensamento nosso É deixar um aqui onde está ele E aí mais um pra frente e outro Três nessa linha Três nessa linha Essa era a primeira ideia Aí a Aline deu a ideia da gente fazer Três linhas de dois Vou ter que ir aí Que você não fala virado pra câmera Ah, eu tô pensando que três Três linhas de dois aspersores Não vai ser suficiente Porque daí ele não vai pegar O inteiro, né? O canteiro A gente vai ter que fazer duas linhas de três Mesmo E molhar na mão depois do que voltar Não, não Ele vai ter que molhar na mão Olha onde que tá molhando Aqui Olha lá a magrela folgada Vai até aqui Deitamos na sombrinha Olhar bem o padrão de dispersão dessa água Pra gente poder decidir como é que vai montar a irrigação E ainda não sei Eu acho que três Duas linhas de três Ainda vai ficar melhor Opa Quanto que você tá cortando? Quanto? Três e quinze Parece que tem menos É que sobra uma pontinha Ah É, então Quatro postes de três e quinze Quatro postes A gente vai fazer três linhas, né? É, amor Então precisa de mais dois Por isso que eu tô perguntando Quanto que você tá cortando Porque tem um pedaço menor É que vai sobrar mesmo um pedaço Agora sim Seis postes de três e quinze E sobra três pedacinhos E aí galera, agora a gente vai colocar os postes aqui pra irrigação Primeira coisa que você vai fazer Quando você vai cavar buraco assim É, quando tem que determinar a altura Você pega uma vara qualquer E marca nela Meio metro Que é o que a gente vai fazer aqui Você vai marcar A profundidade que você quer que seja o seu buraco A gente que quer meio metro Então agora eu vou cavando E colocando ela pra ver Eu consigo ver dali Vou marcar um pouquinho com terra aqui Aí pronto Eu cavo até aqui Até isso aqui ficar alinhado com o solo E tá feito Vou medindo Não precisa ficar conferindo o número nem nada É só ir cavando Quando tá barro assim é muito ruim furar Certinho Chega uma terrinha no pé dele Olha de longe A gente vai fazendo onde mesmo O frumo aqui Pra mim aqui tá perfeito Agora vamos socar Então esses postes aqui eles vão segurar a mangueira Da mangueira vai ficar pendurado o chuveirinho né O gás perçu Beleza Desse jeito aqui pra mim tá ótimo Esse é um Agora tem mais cinco pra colocar Processinho lento e chato Mas pra vocês vai ficar mais rápido e legal de assistir Beleza Agora subir lá Colocar os cabinhos lá O primeiro ficou meio solto Esse aqui falhou Embaixo ele ficou aberto E só deu compactação em cima Então esse aqui foi o único que deu errado até agora Tem que ver aquele lá Eu acho que eu descuidei na hora de colocar e bater a terra Então ela acabou só fechando em cima A terra muito argilosa e molhada Então eu vou ter que abrir de novo Colocar de volta e socar de novo Já tá pronto já Rearrumei Bora lá Continua lá com o arame Eu prendi lá na ponta a mangueira A gente precisa passar ela ali Eu vou prender ela com Essa fita nylon Essa aqui Sabe aquela que Isso o pessoal chama de enforca gato A gente vai apertar só até segurar Vai ficar um anel meio solto assim E onde a gente vai prender mesmo É aqui na ponta Eu vou passar uma fita isolante ali na ponta dela No canto E aí eu vou bater com o prego Na fita isolante Assim eu sei que ela não vai andar E eu sei também que ela não vai dobrar Sabe? Dobrar e fazer uma dobra assim Que daí a água não vai passar Problemas com essas coisas aí Na hora que eu for colocar ali Se eu deixar esticado já Não vai dar muito certo Porque senão como é que eu vou subir lá Eu vou ter que pegar uma outra escada Pra poder subir no meio E colocar os aspersores Os aspersores já estão aqui na minha mão Vou colocar enquanto ela tá embarrigada Eu já vou furar Marcar, né? E colocar os aspersores E depois eu subo Tem que tirar todas as medidas Pra ela ficar bem A dispersão ficar bem certa ali Eu quero Vamos medir o meio do canteiro, né? Primeiro eu meço o meio do canteiro Marco onde é Aí eu meço a metade do canteiro E afasto eles ali Entendeu? Então eu meço o meio E aí eu afasto um quarto desse meio Pra cada lado Então a gente vai começar pela marcação Lá dentro do canteiro agora Beleza! Mas ali já tá certo A medida eu tive que dar uma flexibilizada Voltar um pouquinho Andar um pouquinho mais pra lá pra cá Porque o canteiro não é Não é bem desenhado Não foi a gente que fez A gente tentou dar uma organizada Quando a gente foi rearranjar ele Mas ainda assim Ele precisa de um pouquinho mais de toque Então por agora Nesse formato que ele tá Tem que ser tudo meio que manual ainda Eu tava fazendo aqui Colocando lá em cima tudo certinho Na hora de fazer a curva pra cá Eu achava que ele ia poder ficar assim, ó Numa curva desse jeito Só que Quando eu tentei fazer a curva Naquela parte que ele tá ali Ele dobrou Tá vendo? Muito do nada, assim Então pra fazer uma curva ali Ele teria que ser uma curva bem aberta, assim E eu não tenho espaço pra isso Então tem que comprar curva Pra cotovelo Joelho, né? Então vai ficar pra outro dia pra terminar Comprei as curvas que a gente precisava Porque a mangueira não faz aquela curva, né? Dá uma olhada aí Eu já passei Fiz praticamente tudo Falta por essa curva aqui A última descendo Pra fazer a conexão pra entrar a água E agora eu chamei a Aline aqui Pra gravar pra vocês Como é que é que o Marcelino diz? Minha linda esposa Minha esposinha Minha linda esposa Minha amada E a Aline vai gravar pra gente Colocando as pessoas Você não Você fica aí O Bilbo querendo entrar na horta E ele não pode Bom Então eu venho com a pontinha do meu canivete Começa um furo Ó Furou Eu não termino Aí Eu vou concluir esse furo agora Com a mangueira Ó Ele vem com esse biquinho Aí lá ó Tá vendo hoje o tamanho do buraquinho Olha o tamanho do buraquinho Nem dá pra ver aqui na câmera Não? Aqui? Ah agora vê Aí eu coloco ele aqui Aperto a mangueira pelos dois lados E forço Aí beleza Entrou Aí pela elasticidade da mangueira Ela já vai manter Já vai fechar um pouquinho já Assim eu fiz nas outras também Na de teste Eu fiz do mesmo jeito E segurou legal Dá pra ver daqui? Dá Só um biquinho Tá vendo? Só encostei a pontinha do canivete Pra fazer o início E aí eu Termino enfiando ele A força aí Ele fica bonitinho Ele tá penduradinho já Tá no jeito de trabalhar Ó Isso aqui brota muito Aqui na horta Gente Bolinha Esse aqui brota demais Aqui Hum E ele tá todo feliz Que ele passou o final de semana Quase todo Sem bolinha É isso? É isso Agora eu vou prender aqui Vou colocar a última curva Pra ficar Pra gente engatar A mangueira de água E aí é o teste Aí é só fazer um ajuste Aqui e ali Ah Uma coisa legal É Eu coloco o Forca gato A fita de nylon A abraçadeira de nylon Aqui Ela Coloca ela nas pontas Daí eu vou empurrando ela Pra ela chegar mais no meio Porque eu não tenho Uma escada Em ar Pra poder colocar aqui no meio Então É desse jeito aí Que eu tô fazendo Coloca na ponta E depois eu vou empurrando ela Assim Ai meu Deus Tira 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 Sai Da minha cara Aí Vai irmã Você que vai ligar Puxar a fita inaugural É Você vai fazer a inauguração Aí Vamos ver se vai explodir ou não Vamos ver se vai funcionar Ó Tem um vazamento ali já Tá pesando Ai Opa Aqui chegou já Bilbo sai daí Tá pesando ali agora Funcionou Tá chegando lá na outra Tá chegando? Tá pesando? Ah tá Deixa eu ver como é que tá aqui Tá fazendo muita água aqui Tá perdendo muita pressão aqui Ali Vou ter que colocar uma abraçadeira Colocar abraçadeira Aí já vem A gente vai fabricar uma Um tensionador de arame É uma ferramentinha pra gente fazer Abraçadeiras de arame Aí não precisa ficar comprando abraçadeira Certo? Vou gravar aqui por fora Tá bom Não quer se molhar, né? Sou besta Não, é que a câmera não é a prova d'água ainda Aqui tá molhando Tá vindo até aqui certinho O calor que tá fazendo hoje Seria até bom se molhar um pouquinho Aqui tá molhando Esse canto aqui, ó Não tem água Não tem aspersor também Vou ter que subir lá Ele precisa dar uma torcidinha Eles tão inclinados assim Esses daqui Ficou bom E esses daqui Tá molhando tudo Tudo molhado Esse dali também Eu posso jogar ele mais pra cá Tá saindo pouco mesmo Aí Ah, tava entupido Ai, tá caindo água em mim Agora molhou aqui, ó Pronto, cobriu tudo Encerra o vídeo Ah, beleza Chega de colocar esse negócio na mão Bom, mas é isso, gente Eu nunca tinha feito E tá uma maravilha Isso aqui é muito fácil de instalar Olha lá, ó Não tem vazamento Nos bicos Então é aquele jeito que eu falei pra vocês mesmo Parece ser o jeito certo Que faz um furinho de nada E encaixa a força Resolveu uma maravilha E tá indo água Em todos os cantos da nossa horta Tem uns cantos que vão ficar mais úmidos E uns cantos que vão ficar mais secos Igual a cebolinha aqui Tá pegando menos água nelas Do que tá pegando ali no meio Mas normal A gente deixa rodar Nossa terra aqui Ela Ela Não é Daquelas que fica encharcada Que vira barro Pelo menos ali dentro, não E pra gente tá uma maravilha isso Né, amor? Uhum É isso, galera Obrigado por assistir o vídeo Ah Se você gostou Dá um like nesse vídeo Compartilha com seus amigos Se você tem dica pra gente De irrigação Se você tem alguma coisa Que você acha que fica melhor Se tiver alguma dúvida também No que a gente puder A gente ajuda Comenta aí Que a gente dá um toque E é isso Se inscreve no canal Até a próxima E é isso Tchau, tchau Mais um trem da roça aí pra vocês Tudo molhadinho Que demais Deixa eu mostrar aqui embaixo Mas vamos molhar Leva o chapéu pra em cima da câmera Não Precisa Dá o que dá pra Precisa Ai, ai Ele tava até cantando De felicidade Canta aí, amor Hã? Canta aí Vai lá, viu? Não vou mais molhar Na mão Não, não Agora é só sentar E ver Molhar